Entrevista com o atacante Cadu Baroni, um dos reforços do Botafogo para a temporada 2022. Cadu, a primeira pergunta para você. Você é de Ribeirão Preto, já jogou nas três equipes da cidade. Como encara esse retorno ao seu Botafogo? Muito feliz, confiante, porque a minha família tem uma história dentro do Botafogo. Então, a gente está muito focado nisso. Eu, principalmente como jogador, estou muito focado, porque eu quero dar o meu melhor para a minha família. Principalmente para a torcida do Botafogo, que é uma torcida que é de tradição. E estou muito focado. Então, o que o torcedor pode esperar de mim é muita determinação, garra e raça. Cadu, a segunda pergunta para você. Acompanhei sua base no Botafogo, vice-campeão paulista. Por que não teve continuidade no seu trabalho? E gostaria que você comentasse o seu parentesco com o Zé Mário. Comecei muito novo na escolinha do Botafogo, né? Subi para a base. Com 17 anos eu subi profissional. E chegou, fiquei dois anos profissional. Chegou uma oportunidade para mim, para mim sair. Achei que estava na hora também, para pegar um pouco de maturidade. Dar uma andada aí, para ver como que é a vida do futebol. Mas retorno muito feliz agora. Mais experiente. E mais focado no objetivo só que eu não pude fazer lá atrás. Que era dar o meu melhor. Hoje eu tenho mais maturidade de saber o que é certo e o que é errado. E a respeito do meu primo Zé Mário, é uma honra a gente ver, falar na cidade. A respeito do Zé Mário, porque foi o único jogador do Botafogo, da história. Que foi direto para a seleção brasileira. Na verdade, do interior. Então é uma honra para mim isso. Porque o Botafogo também é uma vitrine para o atleta. E eu nem se comparo com ele, porque o Zé Mário foi o único. E não vai nascer outro, não vai ter outro no Botafogo. Só que eu tenho honra de falar que eu sou o primo dele. Porque eu sou o primo de sangue dele. Ok, Cadu. A próxima pergunta aqui. Só a volta ao Botafogo. Traz a possibilidade de provar para todos que faltou oportunidade aqui no início da sua carreira? Sim, faltou oportunidade. Só que naquela época lá eu era muito novo. E a maioria dos times é assim. Hoje a preferência é para os mais velhos. Então hoje eu me vejo que lá atrás não foi culpa da diretoria, não foi culpa do treinador. É mais de maturidade mesmo. Então eu não tive oportunidade. Mas isso não é culpa do Botafogo, não é culpa da diretoria, de quem estava aqui não. Isso é no futebol hoje em geral. Ok. E a última pergunta, Cadu, para você. Você foi o artilheiro do 15 de Piracicaba e praticamente um garçom no Ituano, sem fazer gols. Qual Cadu veremos no Botafogo? E como você analisa a sua última temporada com o Ituano? Então, no Ituano eu cheguei em... Em 2020 eu passei pelo 15, a primeira temporada. Aí fui para disputar a segunda fase do quadrangular do Ituano. Cheguei lá, faltavam seis jogos. Eu fiz quatro gols. Foi na hora que o Ituano quis renovar comigo e queria que eu reincindie no 15. Acabei reincindindo no 15 para mim jogar 2021 pelo Ituano. Fiz um Paulistão pelo Ituano. E joguei na sequência a Série C, que a gente foi campeão, subimos para a Série B. E hoje eu me vejo como assim, voltando para o Botafogo, a torcida pode esperar um garçom, vai fazer gol também. Prometo isso, porque isso aí vai ter gol no Paulistão. E prometo que eu vou dar o meu melhor também. E isso aí a torcida pode ficar despreocupada, a diretoria. Eu venho com o pensamento e com o objetivo de ficar marcado no Botafogo 2022.